Na terceira e última reportagem de hoje, a profissionalização em eventos. Conheça o casal que deixou tudo para trás, acreditou nesse mercado e venceu. Thaís e Vitor se conheceram ainda na faculdade. O amor surgiu em meio aos números do curso de administração. Foram sete anos de namoro até chegar o grande dia, o casamento. Dá muito trabalho, é muito estressante. É muito bom, é um momento único na vida, mas é muito estressante. Você tem que estar muito disposta para tudo. É uma jornada, a gente ficou quase um ano só focando no casamento. Isso mesmo, 365 dias dedicados ao planejamento da festa. Vestido de noiva, bolo, cerimonial, lembrancinhas, parece que a lista não acaba. Mas de uma coisa Thaís tinha certeza, a mesa de doces. A gente já conhecia de outros eventos, a gente já tinha ido em festa que tinha os doces dessa empresa. E aí a gente foi, a primeira loja que a gente foi, a gente fechou em julho do ano passado, foi o primeiro contrato. E você, Vitor, estava seguro, até então tinha experimentado, maravilha, eu quero esse, decidiram? Na verdade, era a única certeza que ela tinha do casamento, né? Eram os doces, aí a gente nem tentou procurar outros. O primeiro que a gente foi, a gente já fechou. A empresa em questão era tradicional na cidade e já tinha muitos anos de estrada. Só que meses antes do casamento, os noivos receberam uma notícia nada agradável. A empresa tinha falido. Primeiro a gente tentou cancelar o contrato, pedir o dinheiro de volta. Como a gente viu que não ia ter jeito, é. Ligou, nenhum telefone atendia e os e-mails voltavam pra gente como se não tivesse sido recebido. A gente foi atrás de outra empresa porque faltavam três meses de casamento e normalmente três meses antes do casamento já tá tudo pronto. Você só espera, assim, o dia do casamento. Aí foi uma correria, a gente foi em duas empresas e acabou que a gente fechou com a terceira. E que foi mais um prejuízo, porque o contrato foi muito mais caro que o outro. E a gente não recebeu os brindes que a gente teria da primeira empresa, né? Ah é, ainda tem esse detalhe. Os noivos tinham ganhado de presente o Xabar. Com a falência da empresa, nem isso eles tiveram. E nesse Xabar a gente ia ter o bolo do Xabar, mas sem docinhos. A mesa, né? Mesa decorativa. E nessa outra empresa que a gente contratou, a segunda, a gente não recebeu nenhum brinde. Ou seja, não teve Xabar. Não teve Xabar, não teve confraternização, foi triste. O jeito foi mesmo procurar a justiça. Depois de registrar um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, o casal entrou no juizado de pequenas causas. Os empresários que sumiram do mapa também não apareceram nas audiências. A sentença foi favorável ao casal. A indenização chegou a mais de 8 mil reais. Mas eles podem recorrer e depois disso é que a gente vai correr atrás do que a gente ganhou. Essa empresária explica que a situação que o casal viveu é bem comum no mercado de eventos. E um dos erros cometidos, segundo ela, é pagar à vista. Sem garantia nenhuma de que o serviço vai ser prestado. A dica é parcelar o máximo que puder. Tente avançar com os pagamentos na medida que vai acontecendo os meses. Para que você tenha a certeza de que o seu evento vai ser realizado. Você vai estar cumprindo com toda a sua obrigação. Porém, você não vai correr o risco de ter um cano, alguém te dar um calote. Porque essa área de eventos realmente é muito benedrosa. É óbvio que ninguém que trabalha com eventos recebe depois. Todos, sem nenhuma exceção, recebem com 72 horas antes do evento. Uma advogada e um engenheiro. Ou melhor, empresários e donos de um salão de festas. Há quase 20 anos o casal dedica a vida a esse espaço. E garante que é possível casar até mesmo com o dinheiro contado. Se você hoje disser, quero me casar, estou com o orçamento apertado. Como eu devo começar? Contratando um espaço que lhe ofereça decoração, espaço e buffet. Onde você terceirize cinco fornecedores básicos. Que são esses. Fotografia, filmagem, convites, lembranças, cerimonial. E o que vier a ter de agregar ali dentro do contrato, a gente pode estar passando a assessoria. Depois de abandonar a vida de engenheiro, Beto se formou em gastronomia e cria pratos gourmet para os eventos. Um dos pontos altos da festa. Fazer uma super produção, gasta horrores com flores, com decoração. Chega na alimentação, ela faz um serviço de pouca qualidade em função do orçamento dela estar estourado. Então você tem que ter muito cuidado, porque os clientes sempre vão gostar da decoração. Mas se elas saírem insatisfeitas do que ela está consumindo, ela não vai sair falando bem. Há tantos anos no mercado, eles já viram de tudo um pouco. E é no contrato de prestação de serviço, assinado pelos noivos, que a empresária se cerca de todos os cuidados. Na medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos ficando surpresos e nós temos que estabelecer regras dentro do nosso contrato. Então, situações como shows sensuais dentro da casa onde não foi avisado e que está dentro do nosso contrato que não é permitido. Então, a cada dia que aconteça alguma coisa diferente daquilo que nós temos como prisma, nós precisamos estabelecer. Hoje são mais de 30 cláusulas que precisam ser lidas atentamente por quem contrata o serviço. É necessário que os noventes leiam o contrato. E se concordarem, feche então e assine o contrato ali. Caso contrário, não faça. O programa fica por aqui, mas eu volto na semana que vem com novas histórias de vida e os aspectos jurídicos para que você conheça um pouco melhor as leis brasileiras. Até lá! Tchau! 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 Tchau!